O Agro Batida Agora tem o prazer de apresentar Irado Apollo Fred GF. O Irado Apollo Fred é um filho direto do grande produtor de campeões de vaquejada, Apollo Fred Light 3A. O Apollo Fred, seu pai, é um belíssimo filho do Apollo VM, na grande doadora Love at First Side, uma super produtora filha do grande Eternally Fred. O Apollo Fred vem se destacando com seus primeiros filhos na cavaquejada, e também tem uma grande aceitação do público, pois todos seus filhos possuem uma docilidade e uma precocidade que é necessária na vaquejada atual. A mãe do Irado é ninguém mais ninguém menos do que a grande Ima Spark RCH. A Ima Spark, filha direto do grande Ord Mia Shine, genética de Shine Spark e mãe do Alcolena. E na linha materna da Ima Spark, encontramos ainda a Ama Greyberry, uma filha direta do PG Billy Grey, cobrindo a Ima Blubbery, filha direta do Circle Dock, que é mãe de ninguém mais ninguém menos do que o grande Mr. Blue Kiss. Sendo assim, uma irmã de Kiara Shine Lena, cobrindo uma filha de PG Billy Grey, cobrindo a mãe de Mr. Blue Kiss.